Tiago Feita Tiago Feita Vou apagar o que vivemos antes Esqueci você e o nosso passado Igual namorados, nós fomos amantes Dessa vez não importa quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Voltar pra cidade só pra te encontrar Matava a distância que existe entre a gente Do quarto, na cama, em qualquer lugar Tiago Feita Meus olhos em chamas No fim da garrafa eu tô tomando cana Pra ver se isso passa, mas nada adianta Eu já não sei um mês, nem dia da semana Eu me perdi de vez É que parece que eu tô Te vendo no espelho se algo mais sair Demorou um tempo pra minha ficha cair Que não tinha mesmo jeito pra nós dois E foi melhor assim É que parece que eu tô Te vendo calada no seu celular Demorou um tempo pra eu acreditar Que daqui pra frente ia ser sem você Eu vou apagar o que vivemos antes Esqueci você e o nosso passado Igual namorados, nós fomos amantes Dessa vez não importa quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Voltar pra cidade só pra te encontrar Matava a distância que existe entre a gente Do quarto, na cama, em qualquer lugar E não lhe é sucesso, promoções Bora aí, vou viver Viver E não lhe é sucesso, promoções A particião deimículas A particião deimículas Queasia E não lhe é sucesso, promoções